Nosso amor O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso unido, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso unido, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É um sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Beija outra boca, eu sei Chora porque eu já chorei E jura que me ama Mas dorme em outra cama Tá difícil disfarçar Outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama Dormir com quem não ama Nesse dilema vamos vivendo assim Louco por você e você Por mim Dois apaixonados Esse amor Bandido Beija outra boca e deseja meu beijo Faço amor com outra e só você eu vejo Dois apaixonados Um beijo em outra boca, eu sei Um beijo em outra boca, eu sei Chora porque já chorei E jura que me ama Mas dorme em outra cama Tá difícil disfarçar Outro olhar no meu olhar Deitar na mesma cama Dormir com quem não ama Nesse dilema Nesse dilema vamos vivendo assim Louco por você e você Por mim Dois apaixonados Esse amor Bandido Beija outra boca e deseja meu beijo Faço amor com outra e só você eu vejo Pecado de amor não há Deixa tudo como está Nosso segredo Nosso segredo Nosso segredo Depois que perde é que se vê A falta que faz Outra pessoa pode haver Mas não satisfaz O coração Só ama uma vez O resto é paixão O coração Só ama uma vez O resto é paixão Vem, vem ser o que a gente era Vem, vem ser o que a gente iria Vem, vou a primavera Vem, eu vou a primavera Florecer meu caminho Vem, aqui tá tudo sem graça Solidão me abraça Longe do seu carinho Agora eu sei que você é Importante demais Eu faço tudo o que quiser Mas volta atrás Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Meu coração Não é de cristal Mas tá em pedaços Vem Vem ser o que a gente era Vem com a primavera Florescer meu caminho Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão que abraça Longe do seu carinho Vem Aqui tá tudo sem graça Solidão que abraça Longe do seu carinho Depois que perde Aqui se vê Tô sozinho e você tá longe Sabe Deus Sabe Deus por que você se esconde Onde é que você está O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone me mande um aviso Telefone me mande um aviso E ouvir E ouvir as batidas E ouvir as batidas Do seu coração Quando a louva vai embora A saudade devorra A solidão é demais Quando é fora de hora Quero silêncio E falta pra mim Tô sentindo demais Sua causa Tira do meu coração Esse amor Que me mata O coração O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Telefone me mande um aviso Me dê um sinal Alguma notícia Um cartão postal Pra ver se eu engano A minha paixão A minha paixão Meu medo Quem sabe O vento Me traga você Em meu pensamento Eu possa te ver E ouvir as batidas Do seu coração Quando a louva vai embora A saudade devorra A solidão é demais Quando é fora de hora Quebra o silêncio Quebra o silêncio E falta pra mim Tô sentindo demais Sua falta Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Esse amor Que me mata Tira do meu coração Tira do meu coração Tira do meu coração Para conseguir Esquecer Que fomos Um dos outros Esquecer Um dos outros É Até quando eu errei Você estava comigo Vacilei Castigo A alma Não vai perdoar meu corpo Tem coisas que não dá pra consertar Pecadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua E quando a escuridão incendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Tem coisas que não dá pra consertar Pegadas que o tempo não vai apagar Abri uma avenida na minha rua E quando a escuridão incendeia os faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Não tem segredo Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Pique em sintonia com nossa paixão Vem sem medo Vem sem medo Grande Secretary Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo, não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo, vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser no meu coração 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 Já é madrugada Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo A cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo A cidade Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofri, chove que ela bateu asas Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não me esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo A cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo A cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela Vou dormir na rua Não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofri, chove que ela bateu asas Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não me esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela Vou beber de novo Tô pensando nela Se eu não me esquecer Eu sei que vou morrer De amor por ela De amor por ela Quando a saudade dói Eu passo a mão na viola Seu ponteiro é que consola O peito desse cantador Quando a saudade dói Eu pego o retrato dele E canto olhando pra ele Lamentando a minha dor Quando a saudade dói Eu canto feito um passarinho Solitário nesse ninho Tanto sozinho Sigo a cantar Quando a saudade dói Procuro evitar o pranto É por isso que eu canto Canto pra não chorar Quando me bate a saudade A solidão devora Aí minha viola chora Saudade é dor Que me corrode Aí o jeito é cantar Pra amenizar o tédio A viola é o meu remédio Quando a saudade dói Quando a saudade dói Eu pego o retrato dele E canto olhando pra ele E canto olhando pra ele Lamentando a minha dor Quando me bate a saudade Quando me bate a saudade A solidão devora Aí minha viola chora Saudade é dor Que me corrode Aí minha viola Aí o jeito é cantar Pra amenizar o tédio A viola é o meu remédio Quando a saudade dói Quando me bate a saudade A solidão devora Aí minha viola chora Saudade é dor Saudade é dor Que me corrode Aí o jeito é cantar Pra amenizar o tédio A viola é o meu remédio Quando a saudade dói A viola é o meu remédio A viola é o meu remédio A viola é o meu remédio Xa-na-na-na-na-na, sempre vou te amar Xa-na-na-na-na-na, sempre vou te amar Xa-na-na-na-na-na, sempre vou te amar A vida que prossegue sem você Morre a noite, nasce um novo dia Só que o sol não brilha como antes E a lua não tem a mesma poesia Já que eu não posso então ser teu Te quero como amiga se me aceitar Deixe eu levar a esperança E viver o sonho de te amar A noite às vezes saio pra me esquecer Sem querer me acho estacionado aqui Tanto amor e quantos desencontros Tentando te encontrar eu me perdi Já que eu não posso então ser teu Te quero como amiga se me aceitar Deixe eu levar a esperança E viver o sonho Xa naná nananá nananá Sempre vou te amar Xa nananá nananá Sempre vou te amar Xa-na-na-na-na-na, sempre vou te amar Xa-na-na-na-na-na, sempre vou te amar Xa-na-na-na, sempre vou te amar, sempre vou te amar Oh, amor, vou te amar Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração É Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão Se me achar careta eu te peço perdão E se você aceitar o amor de um viadeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Se me achar careta eu te peço perdão Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Se me achar careta eu te peço perdão Se me achar careta eu te peço perdão Eu e a viola vai me consolar Eu e a viola vai me consolar De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha A chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te estonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela e ela Espalha cores vivas pelo ar De pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Sim, dos teus olhos saem cajueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela e é Onde é que vem os olhos tão tristes Vem das campinhas Onde o sol se deita De onde é que salta esta voz Estou me sonha Dorme serena O sereno e sonha Onde é que vem os olhos tão tristes Dorme serena e sonha Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo Não feito uma saudade sua Coração deserto No rosto de cada pessoa Eu vejo você Eu vejo você Parece que vejo seus olhos O nome pra ele também Ficou assustada e depois disparçou Será que você Será que você já sonhou com nós dois abraçados E quando acordou E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Ligando com a solidão Feito eu Com essa paixão Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Será que você me procura por todos os bares Será que ainda me ama apesar dos pesares Será que você Será que você já dormiu por aí com alguém E falou meu nome pra ele também Ficou assustada e depois disparçou Será que você já sonhou com nós dois abraçados E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Feito eu Feito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Ligando com a solidão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Feito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abre mão Se a saudade não doeste assim Se a saudade não doeste assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te arrancava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendeste como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher E te amar Ou poder Te esquecer Sei que o meu coração Pediria Duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou E aprendeste como te odiar Mas só sei sentir amor Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher E te amar Ou poder Te esquecer Sei que o meu coração Pediria Duas vezes você Não vou te obrigar A ficar aqui Você Tá ruim Um ponto final As vezes não acontece E não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final As vezes eu começo e não fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Ah Ah Uh Ah 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 Legenda Adriana Zanotto